Bom gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o pé de pitaia, que é a segunda frutificação dela já desse ano, tá? O que eu ensino aí no canal é vocês fazerem a ponilização manual. Essa é a segunda ponilização que eu fiz, agora eu já vou começar a colher a segunda vez desse ano. Olha como que ela tá bonita. Porque é gente, se vocês não fizerem a ponilização manual, ela depende do morcego, é um morcego que chama morcego beija-flor. É só ele que faz a ponilização nas flores da pitaia, não adianta, abelha não consegue, mamangaba não consegue também, tá? Então não fiquem esperando abelha, mamangaba fazer a ponilização, porque elas não conseguem, tá? É só esse morcego, esse morcego ele chama morcego beija-flor. É só ele que faz a ponilização dela, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que elas estão, como que ela está. Bastante fruta, já colhi uma vez esse ano, vou colher novamente agora, tá? Olha como que elas estão bonitas. Vendo? Olha aquele lado como que está super carregado. Isso aí gente, é ponilização manual. Se vocês verem o vídeo, como fazer a ponilização manual da flor da pitaia, vocês vão colher bastante fruta. Tá gente, ó. Eu vou colher rápido também, porque já tem as formigas, essa uva, é a formiguinha. Quem quem? Ela é bem pequenininha. Olha que ela já está, começou a atacar a fruta já. Olha como que ela, ela descaspa ela, vai aqui ó. Tudo aqui andando por cima, tá vendo? Ela está até mordendo o meu dedo. Uma formiguinha bem pequenininha. É, formiga cortadeira, mas é aquela quem quem. A gente conhece ela por quem quem. São bem miudinhas. Andando pela mão, que nem. Então é isso aí gente, ó. Fazendo a ponilização manual, vocês vão ter fruta. Para colher. Ela leva em torno de 55 dias. Do dia que vocês fizerem a ponilização, ela vai chegar nesse ponto de colheita, com 55 até 58 dias mais ou menos. Olha que bonita as que elas estão. Vou mostrar mais de perto para vocês verem. Tem algumas miudinhas, tem umas mais graúdas. Tá vendo ó. Essa já está um pouquinho mais graúda, né. Essa também ó. Tamanho bom. Essas pequenininhas, é bom também. Aqui você descasca ela, é um bocado só e já vai. É bom, eu gosto dela, bem geladinha. Ela bem geladinha, é uma delícia. Então é isso aí gente. Se vocês quiserem colher o fruto da pitaia, vejam esse vídeo que eu postei no canal, como fazer a ponilização das flores da pitaia. Por enquanto é só isso. Obrigado a todos.